A melhor dos últimos anos, Paulo, realizadas por aqui. Bom, lá no centro do campo, o árbitro fez o sorteio, o capitão do Botafogo venceu o sorteio. Escolheu o lado direito, Botafogo, portanto, ataca para o lado esquerdo, Flamengo dá saída nesta partida. Vamos confirmar para você como vão começar Botafogo e Flamengo. Vamos saber primeiro o time do Flamengo. Um Zecalos, dois Jorginho, três Aldair, cinco Zecalos, segundo, quatro Leonardo, oito Ailton, meia dúzia Renato, dez Zico. Sete Alcindo, nove Bebeto, onzezinho, técnico Tele Santana. Aí está o banco, doze Cantarelli, treze Rogério, quatorze Marquinhos, quinze Sérgio Araújo, dezesseis Nando. Vamos saber agora o time do Botafogo. Ricardo Cruz, um, Josimar, dois, Wilson Gotardo, três, Mauro Galvão, quatro, Marquinho, meia dúzia, Carlos Alberto, cinco, Luizinho, oito, Vitor, nove, Maurício, sete, Paulinho Criciúma, dez, Gustavo, onze, técnico, Valdir Espinosa. O banco de reservas, doze Gabriel, treze Mongol, quatorze Vanderlei, quinze Milton Cruz e dezesseis Mazolinha. Árbitro da partida, Walter Serra. Seus auxiliares, bandeira vermelha, Pedro Carlos Bregalda e bandeira amarela, Paulo Roberto Chaves. Vamos aqui ouvir o técnico, Valdir Espinosa, que está aqui com o seu cigarrinho. São oito cigarros para regular mesmo, Espinosa, é camisa branca. Pode ser que hoje tenha mais cigarros ainda, né? Porque é, é o, cada, cada jogo que passa é mais importante, mais decisivo. Está sentindo que vai sair campeão daqui hoje, ou, Valdir? O adversário é forte, tem que ser respeitado, quer dizer, o título é uma consequência do que fizeram. Vamos torcer para que a gente faça as coisas e nós tenhamos sorte para isso. Tudo pronto, vai começar mais um jogo da decisão sensacional da Copa Rio. Sai o Flamengo, começa! Aí o trabalho de Ailton. Escorrega o jogo para Alcindo. Vitor aperta na marcação. Apareceu o Renato para o Jorginho. Luciano Bebeto. Bola escapuliu, chegou fácil para o trabalho do Ricardo Cruz. O jogo começa quente. Jogadores mostrando muita disposição. Criciúma dividindo com Aldair, a sobra do Maurício. Chegou o Zico, tirou no pate e rebate. Luizinho divide por ali, divide o Criciúma, acaba cometendo falta. Determina Walter Senra. Batida rapidamente. Aí o Aldair. Dá o contato para o Renato, foi desarmado. Gustavo se atrapalha, cai, mas sofre a falta na entrada do Bebeto. Determina Walter Senra. Mauro Galvão. Trabalha com Wilson Gotardo. Aí o Flamengo. Leonardo. Trabalhando com Ailton. Tem jogada aqui na direita com o Jorginho. Preferiu voltar com Leonardo. O Zinho já se desloca para a esquerda para apoiar o avanço do Leonardo. Aí recebe. Leonardo passa por ele no overlap. Ele é pressionado pelo Josimar. Criciúma, a bola sobra atrás para Zé Carlos II. Renato trabalhando. Ailton. Foi legal a jogada, dá o árbitro. Olha o contra-ataque do Botafogo puxado pelo Vitor. Ele olhou para a esquerda e viu o Gustavo. Já está pressionado e empurrado pelo Ailton. Foi empurrado. Mas o árbitro disse que valeu. Ele tinha desequilibrado antes. É o aceno que faz o Walter Senra. Dividida de Jorginho. Ele aperta de novo ali. Pega para valer o Luizinho. É, ele fica caído no gramado, sentindo ali a coxa à esquerda. E o Botafogo deu o seguinte aviso ao Jorginho. Na próxima, cartão amarelo. O Jorginho já tem um cartão amarelo. Nessa altura o Jorginho está lá. Cada um por si, Deus por todos. Mauro Galvão refuga. A todo mundo marcado. Ele só tem atrás o Wilson Gotardo. Ele lança na frente buscando o Gustavo. Corte do Jorginho. Bola caindo para o Bebeto de cabeça. Tentando ali o Zinho. Bola sobrou para Josimar. No bate e rebate. Jogadas estão sendo disputadas com bastante dureza. Quando nós temos três minutos no primeiro tempo, o placar do Maracanã está escrito. Zero Flamengo, zero Botafogo. Olha o Aldair. Está na área. Bola tocou no Marquinhos. Sobrou para o Alcindo. Aperta a marcação ali o Luizinho. Bola sobrou para o Gustavo. Deixou. Aí no contra-ataque. Bola chegando para Criciúma. Gustavo já pede na frente para ele. Estava em jogada legal. Saiu da marcação do Zé Carlos. Sofreu a falta. Zé Carlos segundo chegou e cometeu a falta. Aí está a marcação do árbitro Walter Senra. Sem dúvida alguma. Agita a torcida do Botafogo. Cobrança do Marquinhos. Você vê aí o Zico. O Alcindo. Bola explodiu em cima do Alcindo. No bate-rebate sobrando ali para o Criciúma. Já está tudo paralisado. Ele estava impedido. Estava impedido porque houve um toque antes do Vítor. Aí está o Walter Senra apontando para o chão. Bola para o outro lado. Aí está correta a marcação do árbitro. Paulo, só uma palavra define esse início de jogo. Fúria, hein? Que fúria dos jogadores, hein? Espero que eles não confundam muita garra com violência. Aldair. Tem um Jorginho aqui na direita. Você vê no vídeo aí, ó. Bola para ele. Pressionado. O Zico pediu no meio. O Alcindo chega. Ele tenta na frente o deslocamento do Bebeto. Acompanhado pelo Mauro Galvão. A bola se perde. É só lateral para a equipe do Botafogo. Marquinho. Repõe para o Gustavo. Jorginho antecipa. Ficou sem a bola. Zico chega. Falta do Gustavo em cima do Zico. Olha o Jorginho. Tem espaço. O Marquinho estava na bobeira marcando o Alcindo. Olha o Jorginho. Ainda o Marquinho. O Jorginho busca a linha de fundo. Chutou muito forte. É apenas... A bola vai... Agora sim saiu. Tiro de meta para o Botafogo. Quando nós temos 5 e meio no primeiro tempo. O placar do Maracanã está aí. Zero Flamengo. Zero Botafogo. Goleiro do Botafogo parece que repete. A mesma estratégia do domingo. Ganhando tempo em toda a reposição de bola. É verdade. Tomou muita distância. Agora sim, olha. Gustavo dividindo com o Jorginho. Vitor divide ali no meio com o Zinho. Agora é Carlos Alberto dividindo com o Ailton. A bola acaba sobrando para o Gustavo. Paulinho Criciúma. Aldair está em cima. Aldair no carrinho. Falta do Paulinho Criciúma. Falta. Falta em cima do Aldair. Não adianta não, Criciúma. Você quando perdeu o equilíbrio, você empurrou o Aldair. Você estava com a bola dominada, mas não viu. E entre os dois tem uma rixazinha aí, hein, Paulo? No último jogo, o Paulinho acusou o Aldair de ter cuspido no seu rosto numa disputa dentro da área. Lá vai o Flamengo. Falta do Josimar em cima do Renato. Aldair. Já Carlos o segundo. Ele tem o Ailton no meio, o Zico. Preferiu o Zico. Já apertou a marcação ali. Recebeu o Luizinho. Chegou o Josimar no meio. Recuou de longe para o Ricardo Cruz. É posição do Ricardo Cruz. Criciúma dividindo. Ali com o Zé Carlos o segundo. Melhor para o Zé Carlos o segundo. A bola cai para o Zico. Apertado pelo Vitor. A bola se perde o lateral do Flamengo. Aí você vê o Jorginho. Reposição jogando com o Aldair. Ele tem o Zé Carlos o segundo ali do lado. O Renato se apresenta mais na frente, no meio. Ele olha do outro lado. Faz o lançamento. O Bebeto. Josimar está em cima. Empurrou. O árbitro interpretou como uso de tranco. Ombro a ombro. E deu tiro de meta para o Botafogo. Aos oito e meio no primeiro tempo. O placar continua. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Zé Carlos e Paulinho, Criciúma. Óbvio falta. O Criciúma apoiou no ombro do Zé Carlos. Muita paralisação na partida, Márcio Guedes. Não, tem pouco espaço aí. Está todo mundo entrando para rachar. Está difícil de jogar para as duas equipes. O Flamengo tentando um toque de bola melhor. Mas até agora o jogo está inteiramente amordaçado, eu diria, pelas duas equipes. Aí você vê o lateral do Flamengo. Leonardo jogando para o Zé Carlos segundo. Zinho tentando aí o Pepeto no meio. Eita, que balão que o Vítor deu, mas foi involuntário. Vai o Flamengo. Chegou o Gotardo. Sobra do Renato para o Zico. Saiu do Josimar. Olha o Zico, a jogada na área. Olha, se perde apenas tiro de meta para o Botafogo. Quando nós temos 10 minutos no primeiro tempo. Toque de cabeça do Jorginho. Copiou o Luizinho, a bola sobrou. Trailton trabalhando com o Renato. Alcindo toca de primeira para o Jorginho. Está cumprido. Ele devolve assim mesmo para o Alcindo. Deu certo. Olha o Renato pelo meio. Zico e Bebeto na área. Ele prefere a jogada para a chegada do Leonardo. Zinho ainda toca na bola. Agora sim o Leonardo. Olha a cabeçada. Apressou ali o Bebeto. A bola se perde em tiro de meta. O Flamengo tem uma postura um pouco mais ofensiva e natural. E está chegando mais a área do Botafogo. Mas ainda sem perigo. Repetindo mais ou menos aquele primeiro jogo. Já Carlos não quer brincadeira. Bola para frente. Chega o Gotardo. Bebeto está em cima na marcação. Gotardo faz o giro. Joga para a área. Olha o Alcindo chegando. Não dá trégua para o Ricardo Cruz. Ele abriu espaço para a saída de jogo do Marquinho. Mas o Zico já está por ali. Luizinho. Tocando de primeira para o Gustavo. Aí o Tom já está em cima. Chega também Jorginho. Chega Renato. Gustavo não tem jeito. Atrasa o jogo. Marquinho. Bola. Toca ali no Alcindo. Lateral pertence ao Botafogo. Vai o Marquinho. Mauro Galvão. Botardo deixa a bola chegar de novo até o Ricardo Cruz. Botardo. Carlos Alberto de longe faz sinal para ele ter tranquilidade. Aí ele rola do lado para Mauro Galvão. Flamengo dá espaço a essa altura. Resolveu esperar o Botafogo avançar. Mauro Galvão tenta o lançamento para o Marquinho. Cumprido é só lateral. Mudou de repente. Você viu o Flamengo recuou. E nem com vela acesa meu chapa. Será que não vai dar certo? Ei Marcio. Flamengo está caindo muito para as laterais. Com mais ou menos o Zico andou falando antes. Botafogo joga o Maurício mais para o meio do ataque. Com Josimar. Quando o Botafogo tem posto de bola. Se concentrando mais para fazer o ataque pela direita. Houve algumas mudanças de posicionamento aí. Os dois técnicos querendo confundir um ao outro. Mas até agora está um bolo em campo assim. Meio difícil de destrinchar. Exatamente. Uma alternância de posições muito grande. A dizer o esquema das duas equipes aí. Com várias alternativas táticas. São as estratégias. Trabalho do Renato. Aldair. Ele tem o Ailton ali no meio. Ele prefere avançar. Lançando o Jorginho. Olhou o Alcindo. Está mais na frente. Tocou. Tentou o overlap. Recebe. Marquinho. Joga lá em cima do Alcindo. Lateral favorece ao Botafogo. Quando nós temos 13. Você aí de novo hein. 13. Primeiro tempo de jogo. O placar está aí. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Josimar. Wilson Gotardo Está cumprido o lançamento Ficou fácil para o Zé Carlos Aí puxando aí o Zinho Bebeto Amarcado ali pelo Vitor Alcindo Livrou do Marquinho Divide com Gotardo Bola para a área Chegou Mauro Galvão Houve toque de mão da Walter Serra A falta é perigosa Toque de mão Carlos Alberto passou a mão na frente E tocou na bola Foi o suficiente para desviar da trajetória E a torcida pede Zico Está um pouquinho longe Mas é uma falta perigosa O Flamengo está um pouco melhor que o Botafogo Que não consegue fazer os lançamentos para o Maurício E o Flamengo hoje está mais móvel o esquema Está chegando agora com um pouco mais de facilidade Vamos ver quem vai bater aí né Paulo Aí você vê a barreira Carlos Alberto Botardo Criciúma Você vê o goleiro Ricardo Cruz Barreira de cinco jogadores Ao Zico ali Você vê O próximo dele está o Ailton Mais atrás Leonardo E mais atrás ainda Você não vê no vídeo O Aldair Vamos ver quem bate Ao Zico Olha o Maurício Josimar Tentava na frente Corte do Ailton Zico dividindo com Carlos Alberto Aí o Bebeto com Gotardo Sobra do Leonardo Toca de primeira Renato Josimar tomou Vai ele Sofreu falta Qual terceiro Manda parar e repetir tudo Quando nós temos 16 no primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Ao Flamengo Ao Zinho Josimar está em cima Bebeto Zico Alcindo Está todo mundo na área Ailton Ao Zico Tentou abrir espaço Quando ele enfiou Estava ali o Vitor Paulinho Criciúma Maurício correu Olha o lançamento Zé Carlos Jogando o basquete Leva uma vaia Da torcida do Botafogo E levou também O cartão amarelo É o segundo cartão amarelo Do Zé Carlos II E aí João O que está te parecendo? O Flamengo está A 90 E o Botafogo está a 9 O Botafogo está esperando Jogar só no contra-ataque E só fica inacerta Ainda não trocou Dois passos O Flamengo está mais Mais impetuoso Digamos Mais veloz É mais veloz Claro Fora disso De repente Chegou por ali O Leonardo A bola se perde Em lateral E favorece ao Botafogo Vai ver o Vitor ali Zico Renato Luizinho vai chegando Josimar Vai lá para Recolocar a bola em jogo Josimar Ailton Dividiu ele com o Luizinho Houve jogo perigoso do Luizinho Quando nós temos 18 no primeiro tempo Placar do Maracanã 0 Flamengo 0 Botafogo Jorginho Renato Através do Jorginho Ailton está no meio Ailton bobeou A bola passou para o Zé Carlos Segundo Perda de bola ali Cruzico Olha de bicicleta Buscando a subida do Leonardo chegou Maurício Tirou o Leonardo Da jogada Paulinho Criciúma Barrado pelo Zé Carlos Segundo Ailton Renato Aldair Alcindo pede na direita Ele mandou ele correr Sobe Alcindo Que por aí Fica difícil Ainda o Aldair Lá na esquerda Está subindo Leonardo Bola comprida Divide com Josimar Melhor para o lateral Do Botafogo Tirou limpo Aí o Maurício Criciúma corre no meio Marcação é do Zinho Luizinho Carrinho do Renato Que não deu em nada Gustavo Olha o Marquinho Aqui na esquerda Gustavo Agora que ele deu na área Marquinho faz o cruzamento No segundo pau Nas mãos Do Zé Carlos Prendeu demais A bola O Gustavo Já havia também A marcação De impedimento Do Paulinho Criciúma É mas De qualquer maneira Né Paulo Apesar desse impedimento Talvez o ataque Mais perigoso Até agora Contra-ataque Alcindo Acaba sofrendo falta Quando nós temos o 20 No primeiro tempo Olha a dividida Do Josimar Aí Ponzinho Chega também o Vitor Aí o Alton Ele tem o Jorginho Na direita E o Alcindo Preferiu o Alcindo Jorginho Tá livre Olha a jogada É perigosa do Flamengo Bebeto pediu na área Cruzamento Rasteiro Bebeto Olha lá Confusão Bate pra fora Olha Chega aí o Alton Explode em cima Do Josimar Bola do Flamengo Ainda Leonardo Explode ali Olha o Alcindo Tinha toda a condição Alcindo Jogadores do Botafogo Reclamaram impedimento Mas não houve nada O Ricardo Cruz Cai E o Walter Serra Para o jogo Pra o goleiro Ser atendido Tá na cara Que é um pouquinho De cera né O Alcindo Vai sair do jogo Em Paulo Pediu pra Ser substituído Agora o ataque Foi perigoso Uma falha Você vê aí De novo o lance Houve um espaço Premendo ali Que o Marquinho Deixou Lance perigosíssimo Todo mundo Furou e falhou Esse é o nervosismo De uma decisão Viu Paulo Se fosse um jogo comum Essa bola Tinha muita chance De ser gol É Todo mundo Marcando Uma confusão O que que o Alcindo Acho que torceu O tornozelo Vamos ver Vamos saber do doutor José Luiz Ronco Ele torceu O tornozelo Só um minutinho Não vai dar não Vamos examinar Quem já tá no aquecimento É Sérgio Araújo É Pode mudar até A estratégia de jogo É Como diziam os antigos Paulo É uma faca de dois gumes Porque o Sérgio Araújo É um ponto autêntico É veloz Vai jogar em cima De um Marquinhos Que é um ponto fraco Hoje Da defesa do Botafogo Agora ele marca menos O Alcindo fica lá no meio Batalhando né Quer dizer Bem já voltou o Alcindo Vai ficar sob observação É Vamos ver né Tá mancando ali e tal Cada coisa repõe Aí você vê Criciúma dividindo Com o Jorginho Zico Aldair Você vê a inversão O Aldair tá de lateral E o Jorginho Ali pelo meio Aldair se atrapalha Despertado pelo Gustavo Olha o Criciúma Correndo junto do Aldair Vagueiro do Flamengo Boa forma Isso é Carlos segundo Vai jogando com o Zinho Você vê aí Sérgio Araújo No aquecimento Jorginho Tentava o Aldair O corte Do Marquinhos Gustavo não domina Alcindo insiste Vem ali Luizinho Cai pra Paulinho Criciúma Domina Vitor Só tem o Maurício Na direita pra ele Antecipação do Leonardo Retoma Carlos Alberto Já houve falta Agora sim Vai entrar Sérgio Araújo Já tinha havido A marcação De falta Do Leonardo Assinalada Pelo Walter Senra Mauro Galvão Botafogo Desprojeta agora Mais um pouco Só tem dois jogadores Atrás Gotardo E Mauro Galvão É gol ali O Alcindo Ainda por cima Espirrou a bola E o Tele Faz sinal pra ele sair Não durou nem tempo Agora o Alcindo É o Tele Mandou entrar rápido Aí vê O Alcindo Sai mancando Mas ele torceu o pé Naquela tentativa Que a bola sobrou E ele arrematou pra fora O pé ficou preso no chão E o corpo girou em cima Do tornozelo Gustavo Jorginho Curioso né Paula A torcida do Flamengo Comemorou Essa Saída do Alcindo E a entrada do Sérgio Araújo Foi empolgada né É uma alternância né Como você disse Exatamente Diminui o esquema de marcação Aumenta mais a ofensividade Vai depender do que ele mostrar no jogo Vamos ver se ele justifica A expectativa De repente o telefone Até tem instruído a ele A não se projetar Diz assim Olha eu quero você atrás E tal É tem que marcar Um jogo desse Não pode ficar Amorcegando aí né Vai ver o Zico O Vitor chegou fazendo falta Recebeu o Zico Jogou a bola em cima do Vitor Olha lá Olha o que o Walter Senra vai fazer ali Olha a bronca Não quero Não admito E pintou cartão Cartão amarelo para o Vitor Esse é o segundo cartão dele O Vitor não está pendurado Com dois cartões Aí o Zico Olhando para um lado Para o outro Ele tem um Aldair solto Aqui na direita Na frente Está todo mundo marcado Ele refuga outra vez Aí Agora que ele lançou o Aldair Bobeou o Gustavo Aldair tenta evitar O Gustavo retoma Lançou o Criciúma Aí chegou o Jorginho Para ocupar o espaço E derrubou o Criciúma Quando nós chegamos a 25 No primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Olha Tem que ter coração Para acompanhar esse jogo Olha só O Walter Senra Está correndo atrás do Vitor E o Vitor faz de dele O Vitor está arrumando O jeito de ser expulso O Walter Senra Conversou com ele A distância Agora exige que o jogador Venha bem pertinho Olha a bronca Que o Walter Senra Dá no Vitor Olha Não vou perdoar mais A próxima Vai mais cedo Para o vestiário Falta cobrada Pelo Marquinho Buscando Criciúma No bate e rebate A bola acaba sobrando Para Sérgio Araújo Marquinho chegou Cometeu falta Jogou o corpo Em cima do Sérgio Araújo Que veio parar Aqui fora do campo Agora se o Bianca Quiser realmente Aplicar a lei certinho Vai ter que dar Muito cartão amarelo Nesse jogo E até o vermelho Tem gente já começando A apelar no jogo Dos dois lados O jogo está se tornando Meio violento Olha o Flamengo Vai bola para o Aldair Jorginho na direita Pede jogo Ele preferiu Ailton Tomou Gustavo Marquinho Metendo de Trivela Na frente Agora o Galvão Brigando com o Jorginho Recua o jogo Para a Ailton Fazia ali a cobertura Aldair Jorginho Olha o Pepeto Saiu Da falta do Josimar Deixou com o Zinho Leonardo recua o jogo Para Zé Carlos Segundo Toque do Zico Para Jorginho Tem Sérgio Araújo Na direita E para ele Bola bateu No Marquinho Voltou para o Sérgio Araújo Jorginho De volta Ailton pediu ali do lado Ele prefere atrás O Aldair Agora sim O Ailton se posiciona melhor Recebe Cristiúma está na marcação Ele vai voltar O jogo com o Aldair Ou então avança Chega Sérgio Araújo Pede jogo Recebe Tem na direita O Jorginho Para ele Lá na área O Bebeto pediu o jogo Cruzamento Antecipação ali No corte de Vitor Marquinho não evita O lateral é do Flamengo Ailton Paulinho Criciúma Bola do Aldair Ele bate forte Preferiu o cruzamento Buscando Leonardo Cortou Josimar Bola chega para o Maurício Já está todo marcado O Matafogo Impressionante O gás do Flamengo Vai o Maurício Marcado aí pelo Zinho Carlos Alberto Vitor Luizinho Paulinho Criciúma Pediu para o Marquinho Avançar E jogou Para ele disputar Com o Sérgio Araújo Sérgio Araújo No carrinho Está marcando O Sérgio Araújo Que não é a característica dele Marcio O Paulo Está todo mundo Marcando Esses jogadores Não vão ter fôlego Para esse tipo de jogo Em 90 minutos não É impossível O Paulo Está uma loucura O jogo Está todo mundo Correndo o campo todo O tempo todo Jorginho ali Por trás Puxou o Gustavo E deu Uma alavanca Por isso a falta Aí marcada Pelo Walter Serra Cobrança do Marquinho Olha o Zé Carlos Gritando para a área Pedindo uma marcação Absoluta O Luizinho está livre Ali na entrada da área Ele prefere o cruzamento Confusão ali A bola ia sobrando Para o Maurício Perto o Leonardo Lança na frente Balzinho Está impedido Olha Para mim não estava não Foi no aceno Do Gotardo Que o Bandeirinha deu Pedro Carlos O Esbregalda Pisou na bola Eu discordo De você Paulo Acho que estava saindo Da posição de impedimento Exatamente o que aconteceu Márcio Exatamente Está seguindo Josimar Paulinho Criciúma Falta Quando nós temos 29 Primeiro tempo Placar do Maracanã 0-0 Flamengo 0-0 Flamengo Josimar Josimar tentando O jogo para a área O corte de Leonardo Ailton tentou na frente Mauro Galvão Vitor Olha o espaço vazio Para o Maurício Cruzamento de primeira Luizinho chegou na área Chegou primeiro Ailton A bola soprou Para o Maurício De novo Cantou a finta Não consegue Saiuzinho Olha o Zico Refugou Sérgio Araújo Divide com o Marquinho O árbitro da falta Do Sérgio Araújo Quando nós temos 31 No primeiro tempo Olha o Botafogo Resposta do Jorginho Marquinho Josimar Pola caiu para o Vitor Devolve para o Josimar Mauro Galvão Pediu o jogo Maurício Zé Carlos Está em cima Zé Carlos Chega Leonardo Também no carrinho O lateral Favorece a equipe Do Botafogo Botafogo Toda vez que a bola sai Ele vai ganhando um tempinho Você vê a tranquilidade Que chega o Josimar É uma tática É porque o empate De certa forma Favorece Para outro jogo Para enervar um pouco O Flamengo Precisa muito do resultado Bola para frente Joga o Zé Carlos Comprida se perde Em lateral Aos 32 e meio Primeiro tempo Placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Botardo Dentro na frente O Maurício Antecipação do Leonardo Caiu o Cruzico Jogando aí com o Renato O carrinho do Vitor Paulinho Criciúma Marquinho corre na esquerda Ele já está marcado ali Pelo Bebeto Falta 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 Bebeto empurrou Torcida do Flamengo Baia Mas não teve nenhuma Duíla Luizinho Agora deu a bola Simão Bebeto Quer levar? Toma Falta Tempo pro placar Zero Flamengo Zero Botafogo Bola do Carlos Alberto Jogando pra Josimar Tentava pro Maurício Antecipação do Zé Carlos Segundo Malzinho Bebeto Renato pediu na frente Sérgio Aroujo Recebe na direita Olha o Jorginho No overlap Bola passou Ali do Zinho Josimar do outro lado Bebeto pressiona Bola se perde Lateral do Botafogo Esse poderia ter sido Um lance importante Porque foi vacilo do Botafogo Houve um erro Houve uma demora Muito grande na volta O Flamengo tinha um jogador a mais Que é raríssimo Pela primeira vez Aconteceu isso Paulo O Flamengo tinha um jogador a mais No ataque Mas houve precipitação É o Gustavo Não se esqueça Tá fora de campo Isso desarticulou O que houve doutor? Só a confusão no joelho Aí portanto Uma pancada no joelho Gustavo já tá autorizado Vai voltando pro campo Marquinho protege a saída Você vê o técnico Aldirio Espinosa Ih rapaz Ele tá agitadão Já tá com outro cigarro aceso Gustavo Aldair tá dando duro Jorginho também Carlos Alberto Gustavo ficou caído ali Você vê ó A queixa dele era a seguinte Quando movimenta A perna O joelho dói Marquinho Jorginho cortou Bebeto pro Sérgio Araújo É na jogada Que o Sérgio Araújo gosta Pro Bebeto Vai chegando Do outro ladozinho Cortou o Josimar Zico colocou Com muita categoria Pro Jorginho Pode sair O chute Bateu no Marugalvão Marquinho Pica pra frente Gustavo tá É não vai dar pra ele não O Mazolinha já tá Conversando com o Espinosa Ailton rolando Pra Zé Carlos II Bola muito comprida Gotardo Protege a saída Do Ricardo Cruz Lá vem o Mazolinha Quando nós temos 37 Primeiro tempo O placar do Maracanã Tá escrito 0 Flamengo 0 Botafogo Ricardo Cruz repõe Bola do Aldair Aí o Jorginho Zico Saiu do Vitor Rolou pra subida Do Leonardo Lançamento Na área Era pro Ranaut E Canóis Quase Um gol contra O Ricardo Cruz Buscou A torcida do Flamengo Se levantou Que perigo E vai entrar o Mazolinha Camisa 16 E aí Mazolinha Beleza Vamos lá Gustavo Vamos ver Mazolinha 16 No lugar de Gustavo 11 Muda também o Botafogo Por problema de contusão Espanteio cobrado Saiu o Ricardo Cruz A sobra do Mazolinha Abriu o jogo pro Maurício Tá cumprida A bola se perde Olha o Vitor Carlos segundo Dominou Ele tem o Aldair Aí do lado Já o Ailton Pede no meio O Zico na meia esquerda A meia direita Antecipação aí do Luizinho O Zico retoma Mazolinha chegou Jogou o corpo em cima do Zico Que é falta Paulo O jogo Tá ainda Um jogo bonito Agora O Flamengo Tá num ritmo Assim impressionante Parece que agora Tá caindo um pouco Que é normal É até humano Mas a verdade É que apesar Da pressão maior Muito maior Do Flamengo Ainda não deram Nenhum chute em gol A não ser um chute De bala parada Continua o jogo Lá vai Zinho trabalhando Com o Ailton Leonardo Leonardo tá ali do lado Pra ele Outra vez o Ailton Leonardo pega o rebote Do Josimar Maurício Tava no lance Ali também Apertado pelo Vitor O árbitro Determina a falta Contra o Flamengo Walter Senra Paralisa Aí a falta Pro Botafogo É assim como Sérgio Araújo Do Flamengo Mas a linha Pela esquerda Também na opção De velocidade É um jogador Meio coringa Bom pra contra-ataque Embora na conclusão Ele às vezes Seja assim Meio maluco E tal Mas de qualquer maneira Pode ser bom Pro Botafogo Olha o Leonardo Olhou pra área Viu a movimentação Do Renato Do Bebeto Tentava o Bebeto Corte de Mauro Galvão Masolinha Apertado pelo Jorginho Aí o Sérgio Araújo Tentando pro Jorginho Jorginho já foi Empurrando Masolinha Volta a Serra Marca Volta aos 41 Primeiro tempo Pro placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Ricardo Cruz Ganhou o tempo Que Pôde Jogou pra frente O Aldair responde Aí o Zinho Brigando Com o Josemara Levou vantagem Renato Escorregou Sozinho Vitor tomou Luizinho Maurício Corre pelo meio Mas foi Pressionado Na entrada Do Ailton Sobrou pro Jorginho Saiu do Mazolinha Olha o Carlos Alberto Vitor Mazolinha Corre na esquerda Bola pra ele Jorginho em cima Sérgio Araújo Chega Tocou pro Jorginho Recebe de volta Marquinho Jogou o corpo Falta Obstrução É tiro livre Indireto Você vê lá De braço levantado Volta a Serra Sérgio Araújo Já cobrou pro Jorginho Recebe de volta Carrinho Do Marquinho Sérgio Araújo Pipocô Tirou o pé Da jogada Carlos Alberto Ele tem o Wilson Gotardo Olha lá Pra ele Vai jogar Atrás Pro Ricardo Cruz Ah Tá na cara Botafogo Ganhando tempo 43 Mauro Galvão Outra vez O Ricardo Cruz Tá na cara Carlos segundo Responde Carlos Alberto Bola vai caindo Pra Sérgio Araújo Dividindo com o Mazolinha Jogou atrás Com o Jorginho Paulinho Criciúma Mazolinha Pra Marquinho Vitor Mazolinha Toca de primeira O Botafogo Carlos Alberto Josimar Do outro lado Olha lá Pra ele Antecipação do Leonardo Sofreu falta O árbitro deu Falta do Leonardo Que levantou o pé Ele deu Uma sola do Leonardo O Zico Foi lá E disse pra ele Assim Que isso 44 e 16 Que jogo nervoso Eu imagino você Aí em casa Moendo unha A cruzando Aquele dedão Do pé Fora do chinelo Eita Nós Josimar Wilson Gotardo Olha o Zico Onde é que tava brigando Leonardo Tirou ali do Maurício Jogou pra lateral Que favorece O Botafogo 44 e 50 10 segundos 45 Volta a serra Cravado Termina o primeiro tempo Começa o segundo tempo Sai o Botafogo Criciúma pra Vitor Atrás Jogando com o Luizinho Josimar Amarcado pelo Zinho Carlos Alberto Renato no combate Ele atrasou outra vez Pro Josimar Pode jogar com o Ricardo Cruz Ó Torceda do Flamengo Vai picando o papel E jogando pro alto Gotardo Olhou pro lado esquerdo Chegou O Bebeto ali apertando Outra vez O Ricardo Cruz Aí com o Mauro Galvão Gotardo Tem campo livre na frente É o Flamengo Você não vê Mas recua Só o Renato Vai pra cima Pra apertar Aí ele Outra vez com o Ricardo Cruz Aí ele manda Todo mundo pra frente Criciúma passou da bola Já Carlos o segundo Responde o Luizinho Paulinho Criciúma Aí o Zico Estica a perna Bola se perde O lateral do Botafogo Olha o Josimar aí Paulinho Criciúma Leonardo tocou Lateral do Botafogo De novo Outra vez do Josimar Olhou na frente Maurício se deslocando Tentou pra ele O Zé Carlos Fazer a cobertura Tocou No Leonardo Se perde outra vez O lateral É do Botafogo Não Tocou ainda No Luizinho É posição do Leonardo Carlos Alberto Usou o braço Pra empurrar O Renato Tá certo Walter Senra Marcando a falta Mas marcou Já pode parar aí Pode parar Tá aqui pro meio Ricardo Cruz Aqui pro meio Isso Foi mão Empurrou Aí o Zico Sim Outra vez Zico Lá do outro lado Aldair Jorginho Jorginho Tá avançado Pela direita Aldair Já levantou A cabeça e viu Ó Jorginho Arriscou Só tiro de merda Ricardo Cruz Vai ganhar tempo Aos dois Do segundo tempo Placar do Maracanã Tá escrito Zero Para o Botafogo Zero Para o Flamengo Zico sentiu Paulo Foi naquela esticada De perna Que ele deu ali Exato Sentiu a batata Da perna E já está Marquinhos Aqui no aquecimento É Ele esticou a perna Eu senti Que ele foi demais Naquele lance Que a bola Acabou inclusive Se perdendo Musculatura dele Tá Em precárias condições Porque foi pouco Tempo de trabalho De recuperação Ele teve muito Tempo parado Aí Ailton Olha o Sérgio Araújo Aí Vai derivando Para o meio Vitor Já tomou Entregou Errado Ailton Jogando Para o Zico Lançamento Buscando o Leonardo Corte de Josimar Paulinho Cristiúma Devolve Para o Josimar Leonardo Estava em cima Carlos Alberto No meio Vitor Lá na esquerda Vai correndo Marquinhos Saiu o Joraújo Voltou E tomou E Zico Agora fez sinal Para o banco E pediu Hortelê Que pode esperar Mais um pouco É Mostrou aí Que está Tudo bem Bebeto Vai brigando Com o Gotardo Tomou a frente Movendo para o Zinho Na área Está só o Renato Ele rolou Carlos Alberto Sai primeiro Aldair É Mas o Marquinhos Já vai se dirigindo Ali para o Túnel Central Ah O Tele Manda ele voltar Agora Você não está vendo Mas a gente está Contando para você Houve falta Marca Walter Senra É Daí o Zico Aí fazendo o sinal Dizendo para esperar um pouco Ainda dá para ele Quando nós temos Quatro minutos e meio Segundo tempo Placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Luizinho Aí você vê o Marquinhos No aquecimento Parece que está desfilando Na escola de samba Braço erguido Lá é todo pulante Já Carlos Segundo saindo Aí eu estou entregando O jogo para o Zico Você vê o Zico Mais recuado Agora Vai para os lançamentos Cumpridos Leonardo Olha o Renato Corre no overlap Recebe Carlos Alberto Na marcação Dividida Carlos Alberto Toma a frente Leonardo tenta evitar A saída Ficou com Josimar Luizinho Leonardo Marcando Luizinho deriva Para o meio Josimar Maurício está no meio Paulinho Criciúma na direita Aí o Criciúma Maurício pediu na frente Veio no carrinho Zé Carlos Segundo Josimar aí pronto Para a reposição Espera a bola O árbitro Mandone Chega um pouco Mais para trás Tentava Luizinho Desarmado Bola chega para o Zico Vitor aperta Que tomou Maurício Criciúma está na área E o Mazolinha também Maurício levantou a cabeça Vilma está apertado Carlos Alberto Ele tem o Mazolinha Na esquerda Carlos Alberto Isso não é para você não A Tele não está gostando Também Nada nada Embora o tiro Tinha sido do Carlos Alberto Quando nós temos Seis No segundo tempo O placar do Maracanã Está aí Zero Flamengo Zero Botafogo Aldair Jogando aí com o Zico Toque para o Bebeto Tem o Sérgio Araújo Na direita lá Pediu na corrida Nas costas do Marquinho Cobertura do Mauro Galvão Sérgio Araújo chegou primeiro Renato na área Deixou passar Chegou o Zinho Matou no peito Rolou Bebeto Apertado ali Já na chegada do Vitor Mauro Galvão Tocou para o Criciúma Maurício Mauro Galvão avança Você vê lá as pernas dele No alto do vídeo Olha lá Maurício Criciúma Está do lado Ele inventa o jogo sozinho Zé Carlos Segundo em cima Ele quando puxou Para trás O Zinho já veio no desarme Leonardo Aí o técnico do Botafogo Valdirio Espinosa Não gostou do Maurício Que foi muito fominha No lance Falta do Criciúma Em cima do Zinho Zé Carlos Segundo para Ailton O Maurício Além de estar marcando o mal Está um pouco egoísta O maior perigo do Botafogo É o Maurício Precisa jogar mais Para a equipe E a falta marcada Contra o Botafogo Falta em cima Do Jorginho Você vê Todo o tempo do mundo Que o Ricardo Cruz Vai ganhando O Tele Dez Mandou o Zico bater Você viu Duas vezes Sinal de cinco Dez Dez é o Zico E a torcida Escuta Nossa senhora O estádio está tremendo E aqui está Marquinhos já está Estando a sombra Vamos ver aí Vai o Zico Lançou ali na área O encontrão Do Aldair Com o Mazolinha O árbitro disse que não houve nada Saiu o Botafogo No contra-ataque Mazolinha passou da bola Ficou para o Marquinhos Outra vez o Mazolinha Contra-ataque perigoso Vitor pediu na frente Mazolinha Fominha bateu José Carlos Faz a defesa Marquinhos Qual foi a orientação do Tele Oi? A orientação do Tele Fica junto na marcação Junto com o Ailton Aí o Marquinhos Lançamento está legal Sérgio Araújo Legal Dava a condição Carlos Alberto e Gotardo Bebeto na área Tirou Gotardo Olha a sobra Do Ailton Ajeitou Pedei falta Falta Levou uma rasteira do Luizinho Na hora que ele abriu o espaço Se o Luizinho Não dá essa rasteira Ele ia ficar com espaço Para bater O Ricardo Cruz Abriu os braços Assim como ele disse Puxa O médico do Flamengo José Luizinho E o Carlos Alberto Lancer Provador Fils Vieram para o Marquinhos E disseram Espera mais um pouco Quem deve bater Será Zico O Botafogo se abriu um pouco Aí fica bom para o Zico Usar a inteligência dele E as faltas também Que o Flamengo está conseguindo agora O Marquinhos tem que esperar Mais uma vez O Zico Cobrar a falta Aquela ele jogou Na ensaiada Ele tentava A penetração do Aldair E não deu certo Olha só a torcida Como é que acredita no Zico João Paulo Essa daí é para o Zico Porque está pertinho Da meia lua E o banco fazendo sinal Para o Marquinhos Para ele voltar Vamos ver o Zico Vamos ver o Zico aí Leonardo está ali também Mas é mais para o pé direito Olha só a curva Daqui o Ricardo Cruz Foi Mas ela passou Com perigo E o Zico está tirando A braçadeira Sinal que vai sair de campo Vamos rever a falta lá Olha o perigo Olha lá Passou raspando Já tirou a braçadeira Entregou o árbitro E vai saindo o Zico Para a entrada de Marquinhos Vai sinal de longe Para o Marquinhos Vai garoto A informação do Paulo César Andrade O Ricardo Cruz Que deu aquele mergulho Está lá Ganhando tempo Quando nós temos 11 minutos No segundo tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo O primeiro tempo Começa o segundo tempo Sai o Botafogo Criciúma para Vitor Atrás Jogando com o Luizinho Josimar Amarcado pelo Zinho Carlos Alberto Renato no combate Ele atrasa outra vez Para o Josimar Pode jogar com o Ricardo Cruz Torceda do Flamengo Vai picando o papel E jogando para o alto Gotardo Olhou para o lado esquerdo Chegou O Gabeto ali apertando Outra vez O Ricardo Cruz Aí com o Mauro Galvão Gotardo Tem campo livre na frente É o Flamengo Você não vê Mas recua Só o Renato Vai para cima Para apertar Aí ele outra vez Com o Ricardo Cruz Aí ele manda Todo mundo para a frente Criciúma passou da bola Já Carlos o segundo Responde o Luizinho Paulinho Criciúma Aí o Zico Estica a perna Bola se perde O lateral do Botafogo Olha o Josimar Paulinho Criciúma Leonardo tocou Lateral do Botafogo De novo Outra vez o Josimar Olhou na frente Maurício se deslocando Tentou para ele O Zé Carlos Fazer a cobertura Tocou No Leonardo Se perde outra vez O lateral É do Botafogo Não Tocou ainda Luizinho É posição do Leonardo Carlos Alberto Usou o braço Para empurrar o Renato Está certo Walter Senra Marcando a falta Mas marcou Já pode parar aí Pode parar Está aqui para o meio Ricardo Cruz Aqui para o meio Isso Foi mão Empurrou Aí o Zico Sim Outra vez Zico Lá do outro lado O Aldair Jorginho está avançado Pela direita O Aldair já levantou A cabeça e viu Ó Jorginho Arriscou Só tiro de metro Ricardo Cruz Vai ganhar tempo Aos dois Do segundo tempo Placar do Maracanã Está escrito Zero Para o Botafogo Zero Para o Flamengo Zico sentiu Paulo Foi naquela esticada De perna Que ele deu ali Exato Sentiu a batata Da perna E já está Marquinhos Aqui no aquecimento É ele esticou a perna Eu senti que ele foi demais Naquele lance Que a bola acabou Inclusive se perdendo Musculatura dele Está Em precárias condições Porque foi pouco Tempo de trabalho De recuperação Ele teve muito tempo parado Aí o Tom Olha o Sérgio Araújo Vai correndo Vai correndo o Marquinhos Saiu o Joraújo Voltou e tomou E o Zico agora E o Zico agora fez sinal Para o Banco E pediu a Hortelê Que pode esperar Mais um pouco É Mostrou aí Que está Tudo bem Bebeto Aí brigando com o Gotardo Tomou a frente Modelo para o Zinho Na área está só o Renato Ele rolou Carlos Alberto Sai primeiro Aldair É mas o Marquinhos Já vai se dirigindo Ali para o túnel central Ah O Tele manda ele voltar Agora Você não está vendo Mas a gente está contando Para você Houve falta Marca Valtar Senra É Daí o Zico aí Fazendo o sinal Dizendo para esperar um pouco Ainda dá para ele Quando nós temos Quatro minutos e meio Segundo tempo Placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Luizinho Luizinho divide ali Com o Zico A bola sobrou Para o Paulinho Criciúma Vitor está do lado Para ele Marquinhos Corre na esquerda Ele já foi Apertado na marcação Ali pelo Jorginho Com falta Aí você vê o Marquinho No aquecimento Parece que está desfilando Na escola de samba Braço erguido Lá é todo pulante Já Carlos Segundo saindo Aí eu estou entregando O jogo para o Zico Você vê o Zico Mais recuado agora Vai para os lançamentos Cumpridos Leonardo Olha o Renato Corre no overlap Recebe Carlos Alberto Na marcação Dividida Carlos Alberto Toma a frente Leonardo tenta evitar A saída Ficou com o Josimar Luizinho Leonardo marcando Luizinho deriva Para o meio Josimar Maurício está no meio Paulinho Criciúma na direita Aí o Criciúma Maurício pediu na frente Veio no carrinho O Zé Carlos Segundo Josimar aí pronto Para a reposição Espera a bola O árbitro mandou ele Chegar um pouco mais Para trás Tentava o Luizinho Desarmado A bola chega para o Zico Vitor aperta E tomou Maurício Criciúma está na área E o Mazolinha também Maurício levantou a cabeça A Vilma está apertado Carlos Alberto Ele tem o Mazolinha Na esquerda Carlos Alberto Isso não é para você não A telê não está Está gostando também Nada nada Embora o tiro tenha sido Do Carlos Alberto Quando nós temos seis No segundo tempo O placar do Maracanã está aí Zero Flamengo Zero Botafogo Aldair jogando aí Com o Zico Toque para o Bebeto Tem o Sérgio Araújo Na direita lá Pediu na corrida Nas costas do Marquinho Cobertura do Mauro Galvão Sérgio Araújo chegou primeiro Renato na área Deixou passar Chegou o Zinho Matou no peito Rolou Bebeto Apertado ali Já na chegada do Vitor Mauro Galvão O Zinho já veio no desarme Leonardo Aí o técnico do Botafogo Valdirio Espinosa Não gostou do Maurício Que foi muito fominha no lance Falta do Criciúma Em cima do Zinho Da Carlos Segundo para Ailton O Maurício além de estar marcando o mal Está um pouco egoísta É o maior perigo do Botafogo É o Maurício Precisa jogar mais para a equipe E a falta marcada contra o Botafogo Falta em cima do Jorginho Você vê todo o tempo do mundo Que o Ricardo Cruz vai ganhando O Tele Dez Mandou o Zico bater Você viu duas vezes o sinal de cinco Dez Dez é o Zico E a torcida escuta Nossa senhora O estádio está tremendo E aqui está Marquinhos já está Estando a sombra Vamos ver aí Vai o Zico Lançou ali na área O encontrão Do Aldair Com o Mazolinha O Arthur disse que não houve nada Saiu o Botafogo no contra-ataque Mazolinha passou da bola Ficou para o Marquinhos Outra vez o Mazolinha Contra-ataque perigoso Vitor pediu na frente Mazolinha Fominha bateu O José Carlos O José Carlos faz a defesa Marquinhos Qual foi a orientação do Tele Oi A orientação do Tele Fica junto da marcação junto com o Ailton Fica junto da marcação junto com o Ailton Aí o Marquinhos Lançamento está legal Sérgio Araújo Legal Dava a condição Carlos Alberto e Gotardo Bebeto na área Tirou o Gotardo Olha a sobra Do Ailton Ajeitou Perdei falta Falta Levou uma rasteira do Luizinho Na hora que ele abriu o espaço Se o Luizinho Não dá essa rasteira Ele ia ficar com espaço para bater O Ricardo Cruz abriu os braços Assim como ele expulsa O médico do Flamengo O José Luis Ronco E o Carlos Alberto Lancer Prevador Fils Vieram para o Marquinhos E disseram Espera mais um pouco Quem deve bater Será Zico O Botafogo se abriu um pouco Aí fica bom para o Zico Usar a inteligência dele E as faltas também Que o Flamengo está conseguindo agora O Marquinhos tem que esperar Mais uma vez o Zico Cobrar a falta Aquela ele jogou Na ensaiada Ele tentava A penetração do Aldair E não deu certo Olha só a torcida Como é que acredita no Zico Mas o Paulo Essa daí é para o Zico Porque está pertinho Da meia lua E o banco fazendo sinal Para o Marquinhos Para ele voltar Vamos ver o Zico Aí O Leonardo está ali também Mas é mais por pé direito Olha só a curva E Daqui o Ricardo Cruz Foi Mas ela passou Com perigo E o Zico está tirando A braçadeira Sinal que vai sair de campo Vamos rever a falta lá Olha o perigo Olha lá Passou raspando Já tirou a braçadeira Entregou o árbitro E vai saindo o Zico E vai saindo o Zico Para a entrada de Marquinhos Vai sinal de longe Para o Marquinhos Vai garoto A informação do Paulo César Andrade O Ricardo Cruz Que deu aquele mergulho Está lá Ganhando tempo Quando nós temos 11 minutos No segundo tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo O Flamengo O Paulo É evidente que o Flamengo Tinha que fazer a alteração Porque o Zico Não tem mais condições físicas O Marquinhos Pode dar mais velocidade Continuar mantendo a pegada Do Flamengo No meio-campo Agora vamos ver Como ele vai se comportar É um jogador inexperiente Agora psicologicamente O Botafogo ganha O Zico é um jogador Muito importante Para dar confiança Ao Flamengo Vamos ver Chegou o Aldair ali A bola de lateral 11 No segundo tempo Olha o Mazolinha Entrou na área Entrou na área Cruzamento Maurício Gol 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 Do Botafogo Maurício Camisa número 7 Aos 12 Aos 12 Segundo tempo De jogo O Maurício Deixa Muitas vezes chorando Tem gente chorando No Maracanã Alegria Da torcida Do Botafogo Está ficando Próximo Um título Que há 21 anos Não pinta Olha só Que festa Que loucura Ô Março Guedes Pois é Você viu a jogada Do Mazolinha Foi muito boa Em velocidade Maurício acompanhou E foi muito frio Maurício Deu só um toquezinho Com o jeito O Zé Carlos Tentou acompanhar Não conseguiu Botafogo no contra-ataque Logo depois Da saída do Zico Recebe o golpe Desse gol Vamos ver agora A situação do Flamengo Fica meio delicada Vamos ver como é que fica O jogo Está bom É agora o Flamengo Tem que partir Para cima Com tudo De 1 De 2 De 5 O campeonato É do Botafogo Aí o Josimar Marcação do Zinho Lateral do Botafogo Antecipação Leonardo Mas o Josimar Cobrou errado Há reversão Não Houve impedimento Impedimento Deu o árbitro ali Ele fez sinal De que O jogador Saia do impedimento Para receber a bola Aí o Tom Lançamento Para Sérgio Araújo Mergulha Gotardo E a torcida Do Botafogo Vai à loucura A do Flamengo Está sentada E calada Aí o Tom Renato Aí o Marquinho Sérgio Araújo Foi desarmado Ali pelo Carlos Alberto Pressionado Ali o Renato Tomou pelo Flamengo Jorginho Olha o cruzamento Perigoso Bateu forte O árbitro Dá saída de bola O Zinho não gosta Jogou a bola Para o chão E aí vai pintar Cartão para ele Exato E é o terceiro Cartão amarelo Do Zinho É Se houver Terceiro jogo Se o Flamengo Chegar ao empate Ou virar O Zinho não joga E botou a mão Na cabeça Para que você jogou A bola no chão João Saldanha E aí É um contra-ataque Do Botafogo E o Maurício Fez o gol Era a tônica Do jogo Flamengo atacando Atacando Botafogo Se defendendo Espirrou uma Não, espirrou o taco Aí foi lá E fez o gol Um troço meio acidental Mas muito comum Em jogos desse tipo Um time atacando Atacando Não faz Leva Olha o Jorginho Está armado pelo Vitor Aí o Tenverte O jogo Para Leonardo Jogo com Zé Carlos Segundo Empurra na frente Buscando aí O Bebeto Apertado na marcação Pelo Botardo Criciúma Aí com tudo A bola espirra lá longe Para o Zé Carlos Sai do gol Com o pé Tenta ganhar tempo Jogando com o Zé Carlos Segundo Aldair Marquinho Com Sérgio Araújo Faz a fita de corpo Em cima do Marquinho Mas a bola se perde O lateral É do Botafogo Olha o Aldair Movimenta pro Zinho Bebeto Opa Gotardo Deu Deu uma banda Deu uma banda Sim Gotardo Tem nem que discutir Olha só Tocida do Botafogo Solta fogos Tá fazendo a festa O Gotardo Tá pau da vida ali Mas foi falta Gotardo Ricardo Cruz Pediu a formação De barreira Fechando ali O canto esquerdo Do seu gol Ele tira a direção Da trave Pra ali colocar Naquela direção O último homem Bebeto Tá ali o Renato Ailton Aldair Mais lá no fundo O Zorgin virando de costas Vamos ver Loizinho Loizinho Tá aí Pra catimbar Walter Senra Manda ele Pra longe Ele agora Vai medir A distância Mais pra trás Carlos Alberto Carlos Alberto Criciúma Vitor O Marquinho Marquinho Bola bateu ali No Walter Senra Tocou no Luizinho Sobrou de novo Pro Marquinho Zinho não domina Tá cumprida Josimar Apenas protege O Zinho evita Marquinho chega Chega também O Vitor Agora Gotardo Se esforça A bola sobra Pro Luizinho Saiu da falta Na entrada Do Renato Vai o Luizinho Olha o Mazolinha Na esquerda Pedindo o jogo Lançamento Nas costas Do Jorginho Mazolinha Abreu Olha o cruzamento Corte do Leonardo Bola se perde O escanteio É pro Botafogo Olha Que paforado E que alegria Tá esse banco Do Botafogo Espinosa Olha o Emil Pinheiro Calma minha gente Calma Pelo amor de Deus E a torcida Tá que tá Nossa senhora Esse Botafogo Brasil afora Vai fazer festa Hoje se continuar Esse resultado Cobrança do escanteio Corte do Zé Carlos Segundo Josimar ali Bola sobra Pro Maurício Matou mal no peito Perseguido Pelo Marquinho Se atrapalha todo Maurício Bola sobrou Pro Marquinho Tá valendo Maurício se atrapalhou Marquinho tocou No espaço vazio Luizinho Bola do Zé Carlos Quando nós temos 18 Segundo tempo É Tele Placar do Maracanã Ninguém se manda né Tá escrito aí ó 1 Botafogo Usar o Flamengo Leonardo Corte de Botardo Flamengo Tá cheio de pressa O Leonardo Vai descendo A escada aí Do túnel central Pede a bola reserva Porque Na arquibancada Os torcedores do Botafogo Pega a bola A polícia chega Olha só que confusão Ninguém do Botafogo Quer dar a bola E joga pra cá E joga pra lá Vira uma pelada Na geral Olha só A galera faz festa E a bola assim Agora aparece ó Uma outra lá no campo Enquanto A moçada Tá aí doida Atrás da bola Já a partida Recomeça Leonardo Aí o Renato Marcado pelo Carlos Alberto Desequilibrou o Renato Carlos Alberto Parou a bola Opa Josimar Chegou duro ali Criciúma Bola se perde De lateral Já Carlos Segundo Cobrou Criciúma Foi lá em cima Do Aldair Serviço Pro Marquinho Outra vez Aldair Flamengo Flamengo se organiza Ailton olha pra cima Olha pra frente Aí o Sérgio Araújo Recuado Bola tocou pro Luizinho Paulinho Criciúma Bola sobrou pro Leonardo Bebeto Carlos Alberto Maurício Tocando pro Criciúma Opa O Zacarro chegou E deu uma trombada No Criciúma Volta a marca Volta a senra Aí o Marquinho Corte do Leonardo No bate Jogo Outra vez pro Sérgio Araújo Jogou em cima Do Mauro Galvão Torceda do Flamengo Pediu Pena que mas não houve não Bateu no corpo Do Mauro Galvão Aldair Jogando pro Marquinho Zinho Leonardo tá solto Na esquerda Ailton tem espaço Sérgio Araújo Na direita Pediu o jogo Ele trava Tá preso Zinho no meio Maurício na marcação Veja só Agora sim o Leonardo Aí ó Josimar Já tá em cima Cruzamento pro meio Marquinho Bateu Em cima do Ricardo Cruz É o Marquinho Chegou com muito perigo Veja só Matou e bateu Aqui a bola A bola ainda Tocou amortecendo No Carlos Alberto Quando nós temos O 22 e meio No segundo tempo O placar do Maracanã 1 para o Botafogo 0 para o Flamengo Já Carlos segundo Jogando pra Aldair Antecipação do Marquinho Jorginho Lança pro Sérgio Araújo Cobertura do Mauro Galvão Marquinho trabalha com o Vitor Ai bonito ali Mauro Galvão Jogando outra vez pro Vitor Luizinho pede Marcado pelo Zinho E o Vitor escorrega Mas atravessa o jogo Pro Josimar Olha só Cristiúma e Josimar Mais a direita aqui Você daqui a pouco vai ver No canto direito do vídeo Aí ó Maurício Bola tocada pelo Zé Carlos Galvão Galvão Bebeto esperava o recuo pro Ricardo Cruz Ele tenta o lançamento pro Mazolinha Corte do Jorginho Vitor Sobra do Marquinho Deixando pra Aldair Deixando pra Aldair Leonardo Outra vez o Zinho Carlos Alberto Aperta Bola do Ailton Girou o corpo Girou o corpo Pro Marquinho Ele bate forte Mas tava apertado pelo Vitor ali Jorginho Aldair vai chegando de trás Pedindo o jogo Bola ficou na bobeira Apareceu o Marquinho Mauro Galvão Ia tentando Já tomou o Aldair Charles Araújo Rolando o jogo Pra Ailton Marquinho Leonardo Ah, você viu aí, né? É, pintou o cartão amarelo aí, hein? Goleiro Ricardo Cruz Por retardar o jogo É, o Bianca faz uma arbitragem muito boa Num jogo difícil Ele falou que é fácil Mas o jogo é difícil Botafogo lutando contra o relógio A seu favor, claro Nessa busca desesperada e emocionante Pelo campeonato Colocando o coração em cima aí Tentando retardar o jogo E o Flamengo também caiu um pouco no desespero Perdeu aquela objetividade do primeiro tempo A partida tá mais de coração do que de técnica, né? Criciúma Luizinho Maurício Bola passou do Leonardo Zé Carlos veio na cobertura Dividida ali Explodiu a do Flamengo Bola tocou no Criciúma Leonardo aí na reposição Jogando pra Aldair 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 Zinho Marquinho Ailton deixando pra Aldair Joginho deriva pro meio Porra na frente Bola passou do Renato Cortou Mauro Galvão Vitor Olha o lançamento pro Maurício, hein? Tá cumprido É, e nós chegamos a 27 no segundo tempo O placar do Maracanã 1 pro Botafogo 0 para o Flamengo Ailton jogando pra Sérgio Araújo Através do Ailton Inverte o jogo Subida do Zé Carlos segundo Flamengo vai pro ataque Vai o Zé Carlos segundo de longe É só tiro de meta Ricardo Cruz, o Mazolinha brigando aí com o Jorginho Toque foi do Jorginho Aldair tocando Ailton Renato Apertado pelo Mauro Galvão Tenta buscar Sérgio Araújo O Flamengo falta Ailton Leonardo tentando aí pro Renato Bola sobrou pro Mauro Galvão Dá um bico pra frente Olha só Pra Carlos segundo Falando pro Marquinho Leonardo Bola chegando pro Zinho Tá em cima dele O Josimar Aí o Zinho Aí Zinho Olha o cruzamento da linha de fundo Perigoso Vitor Chega de qualquer maneira Sem brincadeira o Luizinho Joga pra lateral Marquinho Bebeto Sai do Luizinho Sai também do Criciúma Chega pro Ailton Olha o Leonardo na área Tentou girar Chega em cima da marcação Gotardo Joga pro escanteio Que perigo Sofoco ali pra zaga do Botafogo Agora Cobrança do Renato Fechada Tirou ali o Ricardo Cruz Maurício vai chegando Pra disputa aí Junto com o Ailton Luizinho arrepiando com falta Olha só a cara do Zico Este é o último campeonato Que o Zico disputa aí pelo Flamengo Zinho lançando na área Tentativa do Aldair Bola sobrou pro Josimar Porque o Leonardo tinha passado E o Bebeto também E o Josimar não quer brincadeira Jogou pra lateral O Botafogo recua demais Dá muito campo ao Flamengo É preciso também gastar o tempo Retendo um pouco a bola Sobre seu domínio Criciúma Zé Carlos II Criciúma Houve falta O Zé Carlos II Puxou o Criciúma pelo braço Aí O Maurício Quando nós temos 30 No segundo tempo O Botafogo se defendendo E o Flamengo atacando Com a diferença Que agora o Botafogo tem um gol Mas o jogo continua igual Quer dizer O Flamengo ataca E o Botafogo se defende Jogando só No contra-ataque É isso aí Ao escanteio Pro Botafogo Mas olhinho autorizado Do outro lado buscando Carlos Alberto O corte de Aldair Maurício Tomou A risca de longe Só tiro de meta Aldair rolando o jogo Pra Hilton Renato Chegou o Luizinho Olha o Paulinho Criciúma do lado Chance do Botafogo O Luizinho pediu de volta na área Tá comprida pra ele Do outro lado Tenta aproveitar Mas olhinha faz falta Cima do Jorginho Ele atropelou O jogador do Flamengo Zé Carlos Com pressa Bota a bola Em qualquer lugar Sai jogando com o Leonardo Ailton Bebeto Entregando pro Marquinho Outra vez Bebeto Leonardo se infiltra Ele prefere o Zinho Na esquerda Aí o Leonardo Tem o Ailton Aí do lado Bola pra ele Marquinho tá mais do lado Pra ele Sérgio Araújo Jorginho Pede mais aberto Ele volta pra dentro Faz o cruzamento Buscando o Zinho Do outro lado O corte De Josimar Paulinho Criciúma Lançando o Maurício Ele já tem a marcação De Zé Carlos Segundo E também do Ailton Saiu do Zé Carlos Segundo Criciúma Pro Maurício de novo Ailton Tá só acompanhando Criciúma vai chegando Pra área Do outro lado Dá umas olhinhas Vamos ver o que o Maurício faz Chegou pra linha de fundo Armou pra cá Pra lá Invadiu a área Olha o Maurício Cruzou Cruzou Pro Criciúma Impedido Na clave não vale nada Não vai ter impedido O Walter Serra não deu Mas o Pedro Carlos Bregalda levantou a bandeira O Pedro Carlos levantou E eu vi a posição Irregular do Criciúma Mas já valeu hein Paulo É o Walter Walter Serra Deu as costas Pro lance Olha como é que Tá Torcida Do Botafogo Marquinho tomou distância Carlos Alberto se afasta Walter Serra Olha Marquinho Batiu Aos 34 No segundo tempo Sérgio Araújo Bola chegando pro Leonardo Josemar na marcação Ele faz novo cruzamento Bebeto na área Cai por cima dele O Carlos Alberto Jogada natural Diz o Walter Serra Olha o contra-ataque Maurício Zé Carlos tomou a frente Valeu o lance Leonardo Ailton Deixando o Zinho Saiu do Vitor Leonardo de novo Olha a marcação do Josemar Leonardo pintando Xiii O Luizinho chegou Errou a bola E acertou o Leonardo Walter Serra Diz que não houve intenção Tá valendo Criciúma Deu uma boca No Zé Carlos Saiu Tá caído o Leonardo Levou no peito Ele deu a cotovelada No Paulinho Criciúma É começou a briga aqui Criciúma tá caído Levou uma cotovelada E o Pedro Carlos Bregalda não faz Nenhum aceno Pro Walter Serra No fundo do campo Tá caído o Leonardo E aqui na frente E aqui na frente caído Paulinho Criciúma Ô Bregalda O que que houve o Bregalda? Houve a cotovelada Do Zé Carlos? Eu não posso Redeclarar nada Sobre o jogo E o Criciúma Tá sangrando aí Ó Exatamente Foi uma cotovelada Tá sangrando muito Lábio superior Criciúma se levanta Todo mundo em cima O jogo tá muito tenso E o Pedro Carlos Bregalda Dá uma bronca Leonardo Tá voltando Mas ainda Pro meio de campo Não teve autorização De retornar ao jogo Aldair Barrado na entrada Do Luizinho Divide com Marquinho Responde Carlos Alberto Insiste Zé Carlos II Passou do Aldair Corte de Mazolinha Marquinho Antecipa Aldair Mazolinha Confusão ali Cai daqui Levanta a bola Fica presa Walter Serra Paralisa E olha lá Olha só Epa Vitor chutou Aldair no chão Vamos ver Walter Serra Tá parado de costas Olha lá Esperando Vamos ver O que ele vai fazer Vamos ver a falta Ailton jogou No abafa Ricardo Cruz Passou da bola Ficou pro Josimar Mas ele sofreu falta Aí ele vai fazer Serra 38 Segundo tempo O placar do Maracanã Serra que não Meu chapo Olha o placar Um pro Botafogo Zero pro Flamengo É mais esse título Nossa senhora Torcida do Botafogo Tá toda Toda de pé Muita gente com coração Na mão né Paulo São os minutos fatais Maurício Outra falta Josimar Luizinho Outra vez Josimar Pro Luizinho Bora se perde Lateral do Flamengo Quando nós temos 40 no segundo tempo Placar do Maracanã Um Botafogo Zero Flamengo Valdir Espinosa Você tá quebrando Um tempo de 20 anos Que esse time não ganha um título Vai ficar na história esse técnico Bola pra área Corte do Aldair Já havia impedimento Do outro lado do Marquinho Ih alá Bronca do Emil Pinheiro Nossa O túnel do Botafogo Tá numa angústia Que tá danada Vão pedindo pra todo o time Pra dentro da área 42 por 3 minutos aí Botafogo tá perto do título Cobrança do Jorginho Olha só a movimentação na área Empurra daqui Empurra dali Olha lá Aldair se mexe O Valter Senra Vai se posicionar melhor Pra ver tudo de frente Autorizou Bola tocou no Mazolinha Ele não tinha distância Valter Senra tinha que mandar repetir Marquinho sofreu falta Do Ailton Marca Valter Senra Vamos aproveitar aqui pra ouvir o Espinosa Espinosa Título quase chegando Ah vamos esperar até o fim Ah o Espinosa só acredita Depois que terminar Tem muita gente que não tá acreditando Nessa história Mas a torcida começa a acreditar O Ricardo Cruz tá lá Faz a finta dele Ganha o tempo A torcida do Flamengo Começa a sair E a do Botafogo Olha só Que alegria Que coisa hein meu chapa É campeão Tá gritando A torcida do Botafogo Tá contagiando Todo o Maracanã A torcida do Flamengo Referencia É um adversário São rivais As torcidas se confrontam Mas Tem que se admirar Um time que vai chegando A um título invicto Vinte e quatro partidas Com essa Sem perder Alta Serra Marca a volta Contra o Flamengo Sérgio Araújo Vai em cima Pra protestar Quarenta e quatro Ô Valdir Espinosa Tá por um minuto Valdir Espinosa Quantos cigarros Ele já fumou hein Olha como está A torcida do Botafogo Já temos informações Que o Sambódromo Está sendo aberto Pela Prefeitura Pra que a torcida Vá pra lá Comemorar O Valdir Espinosa Vai pra beira do campo Olha só Tá muito emocionado Paulo Quarenta e quatro e quarenta Paulinho Criciúma Maurício Corre atrás A gente não vê nem mais A bola de tanta gente Que tá ali Olha o Criciúma Ou melhor Maurício Sofreu na falta Na entrada Do Zé Carlos Segundo Atenção pro tempo Quarenta e cinco Olha o grito De campeão De campeão Da torcida Do Botafogo Cobrou Josimar Tirou Aldair Sopra do Luizinho Bateu Zé Carlos Tem pressa Jogou pra frente E realmente Uma loucura Paulo Já tem fotógrafo Dentro de campo Jornalista Olha aí Quando termina a partida Botafogo Campeão Invicto Desde 1910 O herói em cada jogo Botafogo Vinte e um anos depois Esparce Dias de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Verdeu pra ninguém Vinte e um anos depois Olha só Como tem festa Eu não sei Essa festa Não vai acabar Paulinho Para aqui Doutor Paulinho Por cima Paulinho Paulinho Aqui para as camas Da rede Pra gente Para toda a gente Paulinho Aqui para todo Pra gente Paulinho Valeu Valeu Esse sangue Trai uma vião Desde 1910 O herói em cada jogo Vinte e um anos depois Vinte e um anos depois Vinte e um anos depois Tá Botafogo Você é campeão De 15 anos Você é campeão Botafogo Pode chorar Gritar Aí é emoção De Paulinho Que coisa Você vê A imagem Do Criciúma Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui O Marquinhos E foram premiados Com o título Acho que é É muita felicidade Para todas as pessoas Qual foi a grande marca Do Botafogo Nessa Copa Rio Sem dúvida Foi a determinação H De todo mundo Ajudando Um ajudando o outro Durante todos os 90 minutos De todas as partidas Do trabalho realizado Por esse espinoso Que deu o maior Para todos os jogadores Que fez com que Cada um rende o máximo Ninguém Noutros esportes Tua filha está presente Com duas cores Do Brasil De nossa gente A estrada dos lobos Um facho de luz Uma estrela solitária Te conduz O desabafo do Gotardo Aqui Gotardo O desabafo do Gotardo O desabafo do Gotardo O desabafo do Flamengo De federação De quem quer que seja Que nunca o dedito No Botafogo No começo ao fim Só sofreram as humilhações Desprezo Por parte de indivíduos Que se dizem Botafoguenses E hoje Eu tenho uma resposta Com muito espírito de luta Superando As expectativas De muita gente Fala aqui Uma entrevista Com o Marzolinha Marzolinha Se vai arrumar E olhar para trás Tinha vindo Eu atrevessei muito bem Leonardo não alcançou a bola E o Maurício Bateu o vento do gol É a coisa mais linda do mundo Brincadeira E agora Paulinho Que suba o braçado E o Pinheiro Está do meu lado Eu acho que eu tinha que entrar Não se pesando o Gustavo Que me machucou Mas estava escrito isso Eu tinha que entrar Para dar esse título A essa cena maravilhosa O Flamengo O Flamengo insiste O Botafogo Tenta segurar Mas essa Mauro Galvão Mete a cabeça Ela vem para o tempo Do Flamengo E o braço Valter Serra Termina o jogo No Maracanã O Botafogo O Botafogo é Campeão Carioca De 1989 O choro A emoção A festa O torcedor do Botafogo Não sabe o que fazer Os jogadores Prova no encanto Carlos Alberto Busca o refúgio Dos vestiários Para viver a sua emoção O Botafogo Espalha a estrela Solitária Pelo Maracanã Espalha a sua alegria A imagem da vitória Do guerreiro Paulinho Criciúma No placar Do Maracanã Campeão estadual 1989 1989 Basta Mas faça Mesmo o torcedor Do Botafogo A sua festa Pra Canhã Nas ruas do Rio de Janeiro Em todo o Brasil O Botafogo É um grande time O Botafogo É uma marca Do futebol brasileiro Você tornou Meu memório Você merece Hoje é o seu dia Você esperou 20 anos Por essa festa E por essa alegria Prêmio do gol Maurício que fechou Com o pé direito Colocou o seu lugar na história do Botafogo É o Botafogo revivendo seus grandes momentos Seus grandes dias Outra vez pra você o Nuri Maurício A torcida não para A torcida se agita Os jogadores continuam se abraçando Em campo Continuam correndo de um lado pro outro 23 horas e 34 minutos E 21 de junho de 1989 21 anos depois da última conquista O Botafogo é campeão carioca de futebol Josimar ali abraçado com o Mauro Galvão Dois gigantes e duas feras O Flamengo valorizou Lutou, brigou até o final O ex-ponteiro direito do Botafogo Chega ali pra se abraçar também com os jogadores Tiro Marcos e Paulo Lima Estão ali em campo Se é que alguém consegue chegar perto dos jogadores do Botafogo Enquanto a torcida se espalha pelo Maracanã Nós estamos aqui com um dos heróis da vitória É o ponta-direita Maurício Autor do jogo Maurício A definição desse momento Você consegue? Ô Maurício Esse é o seu desejo particular Mas esse gol é pra muito mais gente, Maurício É pra gente que te incentivou Que te acompanhou Nos momentos difíceis Nos títulos perdidos Nas derrotas também inesquecíveis Mas esse seu gol, Maurício É pra muito mais gente Aí a repetição do gol de Maurício Assina, Maurício Assina porque esse vale Botafogo Aí, Maurício O herói do título com o gol Mas foram tantos heróis na luta O Botafogo Em determinados momentos Dentro da simplicidade do seu futebol Sobre o comando do Spinoza Parecia ter mais de 11 jogadores em campo Mas eu acho que o Botafogo mereceu Ficou muito bem Caiu muito bem Para o Botafogo Para o Spinoza Dono do esquema Para os jogadores do Botafogo Dono da explicação Da determinação Da busca Da coragem Do equilíbrio que tiveram Nesses 90 minutos Muita Superou Superou E eu queria ver A estrada do gol Um pouco da volta Estrela solitária Que foi juntos Aí a festa merecida Pra Maldir Esquina O grande comandante Fora de campo Desta equipe do Botafogo Eu queria ver Essa luz Está escrevendo assim Como está lá Campeão estadual de 89 Parabéns à torcida Parabéns a todo mundo Aí está a emoção do técnico Valdir Espinosa E vai ser difícil Essa altura Que o Espinosa Deixa aí O Botafogo Para partir para o Kuwait Atrás dos Petrodólares Porque o coração Deve estar balançando A essa altura E o Josimar O grande Josio O que é que ele fala Isso é maravilhoso 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 Essa torcida maravilhosa Que nós temos que agradecer Que nos ajudou muito E é bonito Com essa competição E dando essa força maravilhosa Que vocês estão vendo Então parabéns para o Botafogo Parabéns para essa torcida Que maravilhosa Aí o Josimar Outro que foi um valente Nesta final contra o Flamengo Jogadores reservas Titulares Se abraçando Mas olha que imagem bonita Quem é que disse Que não existe mais amor no futebol Quem é que disse Que o jogador é acima de tudo Um mercenário Você viu ali o Mongol Na sua simplicidade A vibração A vibração do Espinosa As lágrimas Caindo incontrolavelmente No rosto de cada jogador Do Botafogo Ele não está pensando No bicho que ele O dinheiro vai pagar não Ele está pensando Na realização De viver este momento mágico Este momento de grande alegria De poder participar Desta festa de toda uma nação Porque é a nação alvinegra Que carregou este time No alçabão da rua Mariri Nos momentos difíceis No jogo contra o americano Em campos Nos momentos mais difíceis Portanto Aí fica a imagem Principalmente do Mongol Que pouco jogou Que pouco tocou na bola Neste campeonato O choro do Mongol Mostra Que O jogador Não vive só de dinheiro E que não é O Botafogo Campeão carioca de 1989 89 A Globo Pega pra valer E nós continuamos aqui Para você Torcedor do Botafogo No Rio de Janeiro A festa A festa sua A brugada está por aí As ruas serão poucas Os bares menos ainda A noite muito curta Porque é muita festa Que vem por aí Resta pra você Que está em casa Curtindo o pedido Lembre-se Travagem Pode pra fora Chore Dê cambalhota Faça o que quiser Mas pelo amor de Deus Sem violência Sem excesso Respeitando a tristeza do outro Fazendo da sua alegria Um grande momento Para que você possa De manhã A hora que você quiser Voltar pra sua casa Inteiro E permitir que os outros Voltem também assim O torcedor paga A sua promessa Vale tudo Existe de tudo É aquilo que eu dizia Uma final se faz de mágica E o Botafogo vive O seu momento de mágica E aqui Ricardo Cruz O goleiro menos vazado Do campeonato Nesse momento mágico Ricardo Cruz Como você define Essa alegria Agora? Não tem nem muita definição Isso é um título maravilhoso Que todo mundo esperava Todo jogador sonha Sonhava em realizar Um título De essa torcida maravilhosa Graças a Deus Fizemos uma campanha excepcional E conseguimos esse título Agora no final O torcedor gritava ali Atrás do Ricardo Cruz Volta Olímpica Volta Olímpica Se não tiver Volta Olímpica A festa não é completa Ela não vale O Emil Pinheiro Estava ali com o troféu De campeão Teve também a sua participação Bancando até financeiramente O Botafogo Nos momentos difíceis Foram tantas críticas A ele Mas ele teve a importância Os jogadores sabem disso Os torcedores Mais ligados Também sabem A festa é de todos É de cada um E é de todos A gente fica aguardando A volta Olímpica Do Botafogo Vai ser difícil até Se consiga reunir os jogadores São Valdirio Espinosa Aqui junto ao Carlos Alberto Sendo abraçado Carlos Alberto Que saiu do final do jogo Carlos Alberto Por favor No final do jogo Você pegou a bola E vamos fechar A bola do jogo é sua A bola do título É, eu fiz questão de levá-la Porque para guardá-la Um dia Poder pegar aquela bola No futuro E relembrar esse momento De muita alegria Esse momento Realmente de satisfação Tamanha E eu estou feliz É difícil inclusive Nesse momento Expressar qualquer palavra Mas O meu coração realmente Está explodindo de alegria Está realmente extravasando Porque é uma felicidade Muito grande Ver essa torcida sofrida Torcida essa Que muitas vezes Foi chacoteada Foi pisoteada Pelas outras torcidas Porque sofreu 21 anos Para ser campeão Hoje Poder Contribuir Com uma mínima parcela Para essa galera maravilhosa Poder sorrir Poder extravasar Sua alegria Me vai descer muito E me esse coração de alegria Deixa ele partir Para a volta Olímpica Deixa ele partir Para a volta Olímpica Que ele tem direito Os jogadores do Matafogo Iniciam aí a volta Olímpica Porque aquele que eu disse Vai ser difícil reunir todos eles Mas a torcida Acompanha os jogadores Pela Geraldo Maracanã Os jogadores Giram o campo No gramado O torcedor do Matafogo Acompanha Ele faz parte Ele se sente dono Deste título Ele tem a sua parcela De colaboração E ele junto com os jogadores Da a volta Olímpica Ali Na simplicidade Na humildade Daquele que paga O ingresso mais barato Na geral Que pouco vê Mas que mais sente Porque está próximo do clima Está próximo do campo Ele mais do que ninguém Pode dar esta volta Olímpica Junto com os grandes jogadores Com os campeões cariocas De 1989 É uma festa bonita Até para quem não é Botafogo Porque é uma festa do amor É uma festa da paixão pelo futebol Como deve ser um esporte Acima de tudo E acima de qualquer violência Está aí a festa do Botafogo O grande Botafogo Campeão carioca de 1989 Eles correm de um lado para o outro Não interessa se não completaram a volta Olímpica E agora eles aproximam da torcida do Flamengo Que aplaude o time do Botafogo Uma pequena parte da torcida do Flamengo Que permanece no estádio Aplaude a conquista do Botafogo Porque assim deve ser um esporte Raul, você que tantas vezes foi campeão Sabe bem o que é este momento de emoção Sabe o que significa mais que qualquer bicho Do que aumento de salário É a profissão de cada um deles Mas nada se compara a uma alegria como essa É um momento maior na vida De profissional, de futebol Ele se enche todo De emoção De alegria Raul, a do Guernil Vieira O homem que veio para o Botafogo Ele sempre buscou esse tiro E ele chegou e viu É, agora posso morrer tranquilamente Mas conseguiu, não é ou não O plantel, a comissão técnica O departamento médico Os seus empregados, roupeiro, massagista E essa galera maravilhosa Voltou a sorrir, a vibrar Isso é canteria Agora eu morro tranquilamente Valeu, esposa É o maior sonho da minha vida Eu, meu Realmente sem condição de falar A taça volta para perto dos torcedores Nem, nem, nem torcedor do Botafogo deixou o Maracanã As câmeras podem mostrar o anel superior das arquibancadas Você vê aí Se passear de um lado para o outro Uma metade do anel superior está vazio É onde estava a torcida do Flamengo A outra traz aí os milhares de botafoguenses Todos eles fazendo a festa Ninguém quer sair do Maracanã A geral, nas cadeiras, na arquibancada O torcedor do Botafogo Quero olhar mais uma vez o seu ídolo E você aí, em casa Vai curtir de novo o gol de Maurício E foi um belíssimo gol, hein Na fuga de Mazolinha No cruzamento preciso No toque perfeito Espertíssimo do Maurício A explosão De 22 anos Chegou em fevereiro ao Botafogo Você esperava um título tão rápido Eu cheguei com o intuito de ajudar a equipe, né De batalhar Sabendo, conhecendo mais ou menos o trabalho de Espinosa Sabia que ele tinha condição de realizar um bom trabalho aqui Foi o que ele fez Deu moral para todo mundo Para cada um da equipe Todo mundo rendeu o máximo de si durante todo o campeonato Eu acho que isso foi o mais importante da conquista Que tinha de Botafogo Aí a vez de Marquinho, tá lá Paulo Lima tira Marcos Continua por ali Um caça de um lado Um troféu do outro E o Josimar tá junto a todos eles E o troféu ele corre pra lá Aparece o outro do outro lado Ele corre pro outro lado Ele quer festa Olha só Ninguém deixa o Maracanã Desde que seja torcedor do Botafogo, é claro A torcida do Flamengo já se foi Fica na esperança de um novo campeonato Paulo Lima, você Desde os 13 anos de idade Ele agora está com 24 anos Ele joga no Botafogo E o Luizinho E o Luizinho, emoção nunca sentida antes na sua vida Luizinho Um descritivo, né É difícil falar, porra, eu tô super emocionado Foi pra agradecer pro senhor Spinoza Um verdadeiro campeão Ele disse que a luz Ele disse que a luz ia piscar dentro do Maracanã O Luizinho, o Luizinho recebendo a face de campeão estadual de 89 Fazer algumas jogadas Mas como ele é grande arma do Flamengo Ele saiu O nosso time cresceu em cima disso também E conseguimos a vitória Aí, portanto, o Luizinho que foi um valente E o torcedor não para Então, a história é essa O Botafogo veio Sonhou E transformou esse sonho em realidade E dar de presente esta realidade a cada torcedor No Maracanã a festa vai continuar Mas daqui ela não sai Ganha as ruas Aí o torcedor com o seu talismã Aqui o torcedor vai pra rua Encontra aquele que está na sua casa E que também vai pra rua Porque o Botafogo vai festejar Este troféu, este título Depois de 21 anos O torcedor do Botafogo É poder inserir o peito E gritar a plenos pulmões Eu sou o campeão Campeão carioca de 1989 Vesteja, torcedor A festa é sua É de toda a nação alvinegra Parabéns, Botafogo O grande campeão carioca de 1989 89 A Globo pega pra valer Estrela solitária pelo Maracanã Espalha a sua alegria A imagem da vitória Do guerreiro Paulinho Criciúma No placar do Maracanã Campeão estadual 1900 de 89 Basta, mas prata Mesmo torcedor do Botafogo A sua festa Nas ruas do Rio de Janeiro Em todo o Brasil O Botafogo é um No placar do Maracanã Campeão estadual 1900 de 89 Basta, mas prata Mesmo torcedor do Botafogo A sua festa Nas ruas do Rio de Janeiro Em todo o Brasil O Botafogo é um grande time Basta, mas prata Mesmo torcedor do Botafogo A sua festa Nas ruas do Rio de Janeiro Em todo o Brasil O Botafogo é um grande time O Botafogo é um grande time O Botafogo mostra que o jogador não vive só de dinheiro E que não é um O Botafogo é campeão carioca de 1989 89 89 A Globo pega pra valer Portanto, aí fica a imagem Principalmente do Mongol Que pouco jogou Que pouco tocou na bola nesse campeonato O choro de Mongol Mostra que O jogador Não vive só de dinheiro E que não O Botafogo é campeão carioca de 1989 89 89 Nesse campeonato O choro de Mongol Mostra que O jogador Não vive só de dinheiro E que não O Botafogo é campeão carioca de 1989 O choro de Mongol Mostra que O jogador Não vive só de dinheiro E que não O Botafogo é campeão carioca de 1989